Ô, velhota, você tá muito folgada, você não acha não? Vai lavar essas roupas aqui, eu quero tudo bem limpinho, tá? E aproveita e arruma o meu quarto também. Larissa, eu não sou sua empregada não, minha filha. Agora é. E anda louca, eu tô sem paciência, tá? Larissa, minha filha, você sabe que eu vim pra cá pra tratar, porque eu não estou bem de saúde. Eu estou com muita fraqueza, eu não vou dar conta de fazer isso. Ai, eu tô com tanta peninha de você. Melhore e faça logo. Se não melhorar, faça do jeito que tiver. Levanta e vai fazer. Deixa só eu recuperar, eu vou levantar e vou fazer. Só dá uma melhoradinha aqui, eu vou. Tá bom, vou ser piedosa com você só dessa vez, tá? Não acostuma não. Eu vou ali, quando eu voltar, eu não quero te encontrar aqui, tá? Você não vai ficar aqui na minha casa sem fazer nada, tá bom? Ainda bem que você já chegou, né? Porque eu tava louco pra te ver. Não adianta mentir pra mim. Eu vi tudo que você fez com a minha mãe, eu quero saber o que tá na sua cabeça de fazer um negócio desse. Ai, amor, deixa de drama. Eu só fui notificar ela que ela tem que fazer as coisas daqui de casa também. E outro, já tem um tempão que ela tá aqui, eu tô fazendo tudo pra ela. Que ótimo, parabéns. Ela veio pra cá pra descansar e você tá botando ela pra fazer serviço braçal. É assim que você vai cuidar da sua sogra, que sempre fez tudo pelo nosso relacionamento? Ah, ela foi falar alguma coisa pra você, né? Sabia. Uma cobra. Mas enfim, falei. E ela tem o que fazer, entendeu? Você acha que eu sou o quê, Marcelo? Só porque a sua mãe tá passando mal, eu tenho que ficar mimando ela? Não, meu amor, eu nasci pra ser mimada. Você sabe disso. Você devia ter vergonha nessa sua cara, Larissa. Quantas vezes você precisou da minha mãe e ela tava disposta e disponível na hora que você precisava? Agora é sua vez. Ela tá com problema de saúde, ela não pode fazer serviço. Olha pra mim que eu tô falando com você, Larissa. Olha aqui, você não vai ficar falando desse jeito comigo não, tá? Abaixa o tom. Vai cuidar você da sua mãe. A minha eu cuido. Quer dizer que não vai mudar nada? Você vai continuar tratando minha mãe dessa forma? Bom, se ela quiser morar aqui, ela vai ter que fazer as coisas. Já basta você de peso. Eu não quero você e a sua mãe. Aí já é demais, né? É, primeiramente, até onde eu lembro, a casa é minha. Então na minha casa fica quem eu quiser. E segundo, se você não tem um pingo de empatia pra uma pessoa que sempre lhe serviu, sem reclamar, muito pelo contrário, com prazer em ajudar. Se você não tem empatia pra essa pessoa, que nesse momento ela tá precisando, você pode pegar suas coisas e ir embora. Você vai me botar pra fora de casa, é isso? Du-vi-do. Meu amor, você não é nada sem mim aqui dentro dessa casa. Você não consegue fazer nada. Ou sua mamãezinha vai fazer... Ah, não vai, né? Ela tá doente. Eu prefiro que essa casa caia na minha cabeça do que você fica aqui dentro. Vamos fazer o seguinte. Eu gosto muito de devolver as palavras das pessoas pra ela. Eu vou ali fora. Quando eu voltar, eu não quero mais você aqui. Marcelo! Mamãe, pode parar com isso. A senhora veio pra cá pra descansar, né? Pra trabalhar, não. Não ouve o que o Clarice tava falando, não. Mas eu já tô melhor, meu filho. Pra onde ela vai? Pra onde ela merece ir. Eu mandei ela embora. É inadmissível ela fazer isso com você. Mandar você fazer serviço, braçal, sabendo que você veio aqui pra descansar pelo seu problema de saúde. Não, meu filho. Eu faço. Eu tô melhor. Não vai atrapalhar seu casamento por minha causa, não. Eu não vim pra cá pra isso. Não, mãe. Você não veio pra cá pra isso mesmo. Mas eu vim pra cá pra descansar, pra resolver seu problema de saúde. Eu vou lhe servir. Mas só de você estar aqui já me ajudou bastante. Eu descobri que eu fiquei esse tempo inteiro casado com essa megera. Mas agora acabou, tá bom?